A Prodap sofreu um ataque hacker. Como foi esse ataque e quais são as ações que vocês estão tomando para evitar que os serviços sejam paralisados ao cidadão do Amapá? Ontem, o governo do estado do Amapá e o Prodap sofreram um incidente de segurança, foi explorada uma vulnerabilidade e o hacker conseguiu entrar e fazer aquela pichação. Ficharam uma página que acessava o principal sistema de troca de documentos, de tramitação de processos do governo. Imediatamente, o time de segurança tirou do ar o serviço, preservou o ambiente para as investigações e a empresa que faz o suporte, não só de segurança, mas também do sistema, levantou um novo ambiente para que aquilo realmente levantasse novamente o serviço de forma mais tranquila, já sanando todas as vulnerabilidades. Ataques e incidentes de segurança têm sido algo do nosso dia a dia. No ano passado, nós sofremos mais de 900 incidentes, mais de 900 ataques. Isso não é um privilégio só do nosso estado ou da nossa Prod, mas as estatísticas estão aí para mostrar. A gente tem um espaço muito grande para melhorar ainda a estrutura de segurança. Hoje o crime mudou de parâmetro. Só para te perguntar, Silvio, houve dados vazados? Houve alguma informação vazada? Ótima pergunta. De imediato, nós tranquilizamos toda a estrutura de governo, que nenhum dado foi vazado ou não teve nenhum tipo de perda de dados, porque a aplicação fica num lugar, banco de dados fica de outro, então tem as camadas de segurança. O que houve foi uma invasão, ou seja, o hacker abriu a porta, pichou a parede, mas não conseguiu acessar os cômodos que estavam trancados por devida segurança. É óbvio que é um desgaste, mas também a gente está enfrentando isso como um meio de aprendizagem. Acho que isso nós estamos revisando todas as nossas políticas de segurança, todas as eventuais vulnerabilidades que possam ter, mas acho que o mais importante é que nós estamos tratando isso com grande transparência. Nós temos um grupo de líderes de TI do governo do estado e de todas as secretarias que estão recebendo as informações de tudo o que nós estamos fazendo, tudo o que foi que aconteceu, para que isso não se repita e que a gente possa servir isso de aprendizado para que não aconteça novamente. Ataques? Nós vamos continuar sofrendo. É, você disse que sofreu mais de 900 no ano passado. Ano passado, sim. E esse ano, esse foi o primeiro? Esse foi o primeiro que teve um nível de divulgação. Porque existem ataques que, por exemplo, um incidente de segurança, se você mora num apartamento e alguém chega na sua porta e verifica se está aberto e a porta está trancada, isso é um incidente de segurança. Porque se a porta estivesse aberta, a pessoa poderia entrar. Então a gente remonta e computa isso, cada um desses eventos, como incidente de segurança. Grave como o que aconteceu ontem, nós ainda não tínhamos passado. Então nós abrimos a investigação, o boletim de ocorrência já foi registrado, existe uma delegacia específica de crimes cibernéticos que já está atuando. A gente está procurando isso. E qual é a lição que fica, Cirilo? Porque foi uma vulnerabilidade. Ele conseguiu fazer uma pichação, quer dizer, na verdade, ele não quis roubar dados, ele quis aparecer. Fazer um ativismo. Fazer um ativismo. Qual é a lição que fica desse ataque, dessa vulnerabilidade? Primeiro que a gente não pode relaxar nunca. Nós temos que redobrar a nossa atenção. A área de segurança da informação precisa ser prioridade das organizações, públicas ou privadas, e até da gente mesmo. É um cidadão como mudança de cultura, para ter uma consciência com relação a isso. Eu acho que esse é o primeiro ponto, não relaxar nunca. Segundo, buscar tecnologias e parceiros que consigam nos ajudar a evitar que isso aconteça, mas se acontecer, procurar o mais rápido possível resolver essa anáfora que isso não se repita. Acho que foi um grande aprendizado. A gente está enfrentando isso com grande transparência, com humildade, mas eu acho que é a forma correta do que simplesmente querer esconder ou minimizar. A gente não quer minimizar isso. A gente quer dar grande amplitude, quer dizer realmente que isso aconteceu. Por mais que isso, nesse primeiro momento, afete a nossa imagem, nós temos a certeza que isso vai ser uma lição aprendida que pode ser replicada, ou pelo menos que chame a atenção para as outras organizações para terem atenção. Porque mesmo o Prodap, com toda a sua estrutura de segurança e com parceiros contratados para cuidar disso, pode sofrer isso. Imagina o meu órgão público que não tem nada, ou a minha empresa, ou a minha organização, que sequer tem um antivírus instalado.